A Marinha interditou uma área de 10 quilômetros na Baía de São Marcos e teve muito trabalho para afastar navios e barcos da área de risco. Quem tentou ver o foguete ficou de longe e teve que usar binóculos no dia de céu nublado. A ordem de lançamento foi às 9h25 da manhã, hora de Brasília. Logo no momento da decolagem, deu para ver que um dos motores do foguete não foi acionado. O VLS sobe inclinado, sai da trajetória prevista e durante 65 segundos fica sem rumo no espaço. Quando ameaçou cair no continente, foi dada a ordem de destruição. O foguete subiu 3.230 metros de altitude. Os destroços caíram a menos de 2 quilômetros da base. Este pedaço foi parar a poucos metros da praia. O fracasso no lançamento representou prejuízo de 15 milhões de reais para o Brasil. É que além do foguete, o país perdeu também um satélite para a coleta de dados ambientais. A base de Alcântara ainda tenta descobrir o que provocou a falha no motor do foguete. A base de Alcântara ainda tenta descobrir o que provocou a falha no motor do foguete. A base de Alcântara ainda tenta descobrir o que provocou o que provocou a falha no motor do foguete. Obrigado.